Olá, confira agora notícias que foram destaque nos últimos dias no Senado. O plenário do Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2021. De acordo com o relator, o déficit primário nas contas públicas poderá chegar a quase 250 bilhões de reais. O parecer da proposta orçamentária deste ano foi apresentado na Comissão Mista de Orçamento na manhã desta quinta-feira e logo em seguida aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nele, o relator Márcio Bittar remanejou 26,5 bilhões para atender demandas dos colegas parlamentares, que pediram mais recursos para a saúde, educação e infraestrutura. Márcio Bittar disse que procurou fazer o melhor orçamento que podia ser feito nas atuais circunstâncias. Garantimos os 200 milhões para o desenvolvimento da vacina brasileira contra o Covid. Uma das visitas que fiz foi ao ministro, nosso astronauta, E não era possível a gente terminar o orçamento sem arrumar o dinheiro para que o Brasil continue a pesquisa, porque tudo que se fez até agora dá conta de que o Brasil terá a sua própria vacina ainda este ano. O orçamento que veio para a nossa mão, veio para o Congresso Nacional, se fosse aprovado como ele veio, ele impunha obrigatoriamente que obras importantes para o país seriam paralisadas. Nós buscamos contas e mais contas e arrumamos mais de um bilhão de reais para a infraestrutura. A mesma coisa para o Ministério do Desenvolvimento Regional, tão caro a região norte, nordeste e centro-oeste, mais de 3 bilhões a mais. Ao todo, ações e serviços públicos de saúde terão um orçamento de 125 bilhões. No ano passado, o valor foi de 121 bilhões, mas créditos extraordinários foram aprovados para investir em ações de combate à pandemia. Com isso, o valor chegou a 161 bilhões de reais. É lamentável que no momento de pandemia, onde está sendo violada a vida humana, a saúde teve um corte de 35,1 bilhões. O meio ambiente foi o menor orçamento nos 21 anos. A educação corte 18,2 no orçamento descusteio das universidades federais, que poderá inviabilizar o ensino superior em 2021. Agora, o que é prioridade no governo? O Ministério da Defesa vai receber 8,3 bilhões em investimentos. Falou muito sobre o orçamento de saúde, mas é preciso contabilizar que, com a aprovação do PL e do senador Heisen, nós estamos autorizando a utilização de 22 bilhões que ficaram nos caixas dos governos estaduais e das prefeituras brasileiras, que estarão acrescidos ao orçamento da saúde para enfrentar todos os desafios em função da pandemia que estamos vivendo. Já na educação, os recursos alcançam 100 bilhões e, desse total, 19,6 bilhões são do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O orçamento da educação é 100 bilhões. O mínimo de aplicação na saúde seria 55,6. É o orçamento que quase duplica o percentual mínimo do governo para investir em educação. E destaco que o Fundeb será complementado pela União em quase 20 bilhões de reais. O texto aprovado prevê reajustes salariais apenas para militares. Outros funcionários públicos terão salários congelados até dezembro. Além disso, está previsto corte de recursos para a realização do censo demográfico previsto para acontecer neste ano. Nós não teremos censo em 2021. Continuaremos a navegar no escuro, porque de 2 bilhões reduziram para 70 milhões de reais. Ou seja, não teremos censo. Este, sim, é um verdadeiro orçamento de guerra, o que privilegiou o Ministério da Defesa em relação aos Ministérios da Saúde, Educação, Previdência Social, enfim, a agricultura familiar, o segmento do seguro-desemprego. É um desastre completo. Quero deixar a todos tranquilos com relação à necessidade que esse orçamento sofrerá na sua execução nos próximos nove meses, porque é um orçamento muito compacto, no momento de uma crise muito grande. Por isso que eu agradeço, assim como houve na Câmara, uma negociação em torno dos destaques, para que a gente vote logo o orçamento e entregue às prefeituras, governos, governo, a todas as instituições, finalmente o orçamento de 2021. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do país para 2021, ainda de acordo com a proposta orçamentária, é de 3,2%. No ano passado, a economia encolheu 4,1%, o pior resultado em 25 anos. O déficit primário nas contas públicas poderá chegar a 247,1 bilhões. É uma tristeza. E ainda, no final, teremos um déficit primário de 247 bilhões de reais. Vai muito mal o nosso país, vai muito mal a nossa economia. Em audiência na Comissão Temporária da Covid, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a economia só vai se recuperar se o Brasil dobrar o número de pessoas vacinadas diariamente, que hoje é de cerca de 500 mil por dia. O ministro Paulo Guedes disse aos senadores que está mantendo os sinais vitais da economia e enumerou algumas medidas que estão sendo tomadas. Mas ressaltou que melhora mesmo só se o Ministério da Saúde acelerar o programa de vacinação contra a Covid. Ontem nós anunciamos o diferimento dos impostos do Simples. São milhões e milhões de pequenas empresas brasileiras, restaurantes, bares, empresas de eventos, milhões e milhões de empresas e trabalhadores que foram atingidos brutalmente com o recrudescimento da pandemia e com o reinício do lockdown. O reinício do distanciamento social, evidentemente, é para desacelerar a velocidade de contágio. Ao mesmo tempo, nós temos que acelerar, como prometeu ontem o nosso ministro da Saúde, o ritmo de vacinação. Se vacinarmos um milhão de pessoas por dia, nós temos 15% de idosos no Brasil, 15% de 200 milhões são 30 milhões de idosos, pouco mais de 30 milhões de idosos. Com um milhão de vacinas por dia, nós vacinaremos todos os idosos em pouco mais de um mês. O que significa que os óbitos, que são 85% concentrados em mais de 60 anos, mesmo que com a nova variante seja mais de 50 anos, que seja isso, e que sejam então, em vez de 30, sejam 40 milhões de pessoas. Nós, em 40 dias, teremos um novo cenário. Em 40 dias, a mortalidade pode desabar, porque sim, os picos da segunda onda foram muito mais altos. Mas, tanto nos Estados Unidos, quanto nos outros países, esse platô não durou. Na verdade, o pico foi atingido, a vacina entrou, desabaram os óbitos novamente. Então, se nós conseguimos isso, é possível que em 60 dias nós tenhamos um novo horizonte completamente diferente. Guedes explicou por que o auxílio emergencial não foi fixado em R$ 600, valor pago no ano passado. Segundo ele, seria um cheque em branco que desorganizaria a economia. Na mesma hora, o dólar explode, na mesma hora, os juros sobem, na mesma hora, a economia colapsa, e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, R$ 44 bilhões. Ou seja, em média, R$ 250 reais, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média, R$ 250 reais. Esses recursos vão chegar na ponta e a primeira camada de proteção foi lançada. É exatamente o auxílio emergencial. Vem mais aí. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, compareceu ao Senado Federal para falar sobre a atuação do Itamaraty na obtenção de vacinas contra a Covid-19. A crise sanitária que atinge o mundo desde o início de 2020 teve ápice no Brasil recentemente. O nosso país tornou-se o epicentro mundial da pandemia da Covid-19, com cerca de 300 mil brasileiros mortos. Unir esforços entre os órgãos do governo para uma vacinação em massa da população é fundamental. Em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deu um panorama da situação atual da vacinação no Brasil e disse que a dificuldade desse processo não acontece só aqui. Até o momento, nós recebemos 30 milhões de doses. Já disponibilizamos aos estados para aplicação 30 milhões de doses, dos quais mais ou menos 14 milhões já aplicados, faltando 15, 16 para serem aplicados. Nenhuma questão política está impedindo nenhum tipo de importação, seja de vacinas, seja de insumos. O ministro ainda explicou que não existe discriminação em relação ao Brasil no que se refere ao fornecimento de insumos e vacinas. Em relação à China, é importante mencionar que o Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas, insumos de vacinas fabricados na China. Nós temos um portfólio muito diversificado de vacinas contratadas e de outras possibilidades. Esse portfólio se ampliou, agora com a contratação da Pfizer e da Janssen em quantidades muito significativas. Em Índia, nós, inclusive, conseguimos ser o primeiro país a receber vacinas exportadas pela Índia. Com a China, como disse, somos um dos maiores destinos de vacinas exportadas pela China. Estados Unidos, estamos tratando diretamente com eles assim que surgiu o estoque exportável e em quantidade apreciável. Com o Reino Unido, facilitou muito, a nossa relação com o Reino Unido facilitou muito o contrato com a AstraZeneca-Oxford. De modo que temos, então, esse elemento também da qualidade das nossas relações, bastante diferente de algumas narrativas que surgem. Vários senadores se mostraram estarrecidos com a forma que o governo federal e seus ministérios vêm conduzindo a pandemia. Depois de um ano de pandemia, com mais de 12 milhões de brasileiros contaminados, com mais de 300 mil brasileiros e brasileiras que pagaram com a própria vida, o governo federal resolve criar uma comissão de especialistas e médicos. Por aí, nós verificamos, colegas senadores, qual a importância que a vida humana tem para o governo federal, através do Ministério das Relações Exteriores e através do Ministério da Saúde. Eu queria falar para o ministro que esses números, 12 milhões, 300 mil, esses números, essas estatísticas, elas têm história. São famílias. São homens, mulheres, tios, avôs, irmãos, sobrinhos. Nós temos os contratos de vacinas, mas não temos a vacina aplicada no braço. Contabilizar a compra de vacina, sinceramente, era o mínimo que a gente podia fazer no Brasil, era tentar comprar essas vacinas mesmo. Agora, o essencial, o fundamental, é que a vacina chegue. Nós tivemos momentos de negacionismo que fez com que o presidente não visse a importância da compra dessas vacinas. Nesse momento, não adianta atrito. Nós temos um presidente eleito democraticamente. As disputas partidárias teremos que fazer o ano que vem. A compra de imunizantes contra a Covid-19 e o ritmo de vacinação no país foram tema de uma sessão de debates no Senado. Representantes das principais indústrias farmacêuticas do país participaram. Nesta semana, o Brasil atingiu mais de 11 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa cerca de 5% da população. Já a segunda dose foi aplicada em mais de 3,5 milhões de pessoas, ou seja, em menos de 2% da população do país. O ritmo é considerado lento e o número de mortes diárias em decorrência da Covid é preocupante. Isso, por sua vez, exige um isolamento mais duradouro, com reflexos tanto na esfera econômica quanto no setor da saúde que está no seu limite. Além disso, a sub-vacinação aumenta o risco de mutações, podendo gerar variante não responsiva às vacinas, o que equivaleria a jogar por terra boa parte do esforço da comunidade científica no último ano para a criação das vacinas. A pergunta que atualmente assombra o Brasil é em que data teremos toda a população brasileira vacinada. Representantes de instituições, empresas e laboratórios participaram de sessão temática no Senado nesta terça-feira para detalhar a quantidade e prazos para o fornecimento de vacinas. Esse contrato foi assinado na semana passada com o Ministério. O volume total e esse o Ministério fez um anúncio logo na sequência e esse anúncio dava conta do volume total de 38 milhões de doses. E o calendário de entrega ele está para o final do ano e com um desafio interno senador de nós tentarmos e acho que o Ministério também fez essa ponderação que até como lembrando aqui o pronunciamento agora há pouco da Presidente da Fiocruz como há movimentos que às vezes fogem do controle e também há oportunidades que a gente pode tentar aproveitar para antecipar entregas. A Pfizer e a Biotec fecharam um acordo com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses da nossa vacina que tem o nome de Comirnat. E as entregas dessas 100 milhões de vacinas vão começar o mais rapidamente possível e devem estar concluídas até o final do terceiro trimestre de 2021 então até setembro essas 100 milhões já devem estar entregues. Nós estamos trazendo a princípio 20 milhões de doses Agora no final de março receberemos o equivalente a cerca de 30 milhões de doses de vacinas. A Fiocruz nós trabalhamos há anos com o conceito e a orientação do complexo econômico e industrial da saúde da importância de uma produção nacional da autonomia nos insumos de saúde e nós estamos então aí com uma previsão de fazer essa entrega de uma vacina totalmente nacional entre agosto e setembro. No dia em que o país bateu novo recorde de mortos com 3.251 mortes em 24 horas os senadores lamentaram a situação enfrentada pelos brasileiros. As pessoas estão morrendo há centenas no Brasil nas filas dos hospitais e já com containers para empilhar os mortos. Um filme de terror sim e de dor. Meu Deus a gente teve um parto das mortes do mundo como é que estão as famílias se sentindo nossas famílias brasileiras protegidas seguras de que serão vacinadas a tempo seguras de que seu ente querido será atendido de que será atendido na UTI de que vai ter oxigênio mas o ministro da saúde afirmou que dará continuidade ao que está sendo feito é sério isso? Vai dar continuidade ao que está sendo feito? Isso significa que a gente vai continuar contando mortes aos montes? A lenta imunização dos brasileiros contra a covid-19 vai trazer maior impacto econômico é o que alerta um relatório da IFE Instituição Fiscal Independente A vacinação no Brasil começou no dia 18 de janeiro e caminha a passos lentos até agora pouco mais de 6% dos brasileiros tomaram a primeira dose e cerca de 2% a segunda quanto mais tempo o governo demorar a vacinar a população maior será o impacto econômico alertam os analistas da IFE a instituição fiscal independente sem uma vacinação ampla e realizada de maneira muito mais acelerada do que a que nós estamos vendo até agora não vai haver recuperação da atividade econômica do produto interno bruto em 2021 No relatório divulgado nesta segunda feira a IFE avalia que cada mês de paralisação de 50% da atividade econômica significa um ponto percentual a menos no crescimento do PIB produto interno bruto Se houver uma necessidade de paralisação por até quatro semanas ou seja um mês com uma abrangência setorial dessa paralisação de 50% o PIB poderia perder nesse ano um ponto percentual Claro que a instituição apresentou no relatório como se pode ver na tabela uma série de cenários possíveis O que nós precisamos ter claro é que sem a vacinação as medidas de restrição continuam a ser necessárias O relatório mantém a previsão de crescimento de 3% do PIB em 2021 e aponta o risco de contração econômica nos dois primeiros trimestres O cenário para o segundo semestre vai depender do ritmo da vacinação A cada mês que passa e as medidas de restrição são necessárias nós vamos perdendo capacidade de crescimento Os dois primeiros trimestres de 2021 devem ser ruins o que já se sabia mas o segundo semestre pode haver ou pode conter alguma recuperação Essa recuperação vai estar condicionada à capacidade de vacinação A ministra da Agricultura Tereza Cristina apresentou um panorama das ações da pasta à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Os investimentos da Embrapa foram um dos assuntos mais questionados pelos parlamentares Tereza Cristina levou vários dados à comissão Ela começou destacando o recorde brasileiro pela terceira vez consecutiva quanto à safra de grãos Não obstante o impacto econômico da crise da pandemia do Covid-19 o agronegócio tem mantido um ritmo acelerado de crescimento batendo recordes aí nos últimos três anos de produção na safra de grãos safra recorde esse ano de 272,3 milhões de toneladas nesse ano de 2020 2021 Desde 2019 já abrimos 128 mercados em 35 países num esforço para diversificar as nossas vendas externas Esse sucesso se deve ao trabalho dos agricultores brasileiros que estão respondendo bem a um mercado altamente demandador Mais do que nunca a saúde e a economia dependem daquilo que sai do campo da atividade de cada agricultor e agricultora que trabalham de sol a sol para colocar alimento na mesa dos brasileiros E o desafio agora é crescer ainda mais pela exigência cada vez maior do mercado externo Os mercados estão exigindo mais do Brasil ano após ano e a regularização fundiária é de fato um dos elementos importantes para que a gente possa avançar nessa produção principalmente na região amazônica No último ano intensificamos as ações de titulação ao amparo da legislação vigente com resultados expressivos foram 109.112 documentos titulatórios emitidos em 2020 Para possibilitar essas entregas o INCRA está realizando grandes investimentos em modernização dos sistemas e integração das bases de dados fundiários Outra iniciativa do INCRA é o programa Titula Brasil que resulta da aplicação da lei 11.952 com a permissão para que as prefeituras atuem em parceria com o INCRA nos processos de regularização fundiária e titulação de assentamentos em seus municípios E o tema mais questionado pelos senadores foi sobre o orçamento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária a Embrapa A Embrapa foi fundamental e continua sendo fundamental para o agronegócio brasileiro e por mais que eu tenha brigado lutado conversado gente não tem orçamento a Embrapa o orçamento é pífio então ministro com o prestígio que vossa excelência tem com o respeito que todos tem vossa excelência inclusive o próprio presidente e o ministério da economia Paulo Guedes vamos ajudar a Embrapa e realmente a Embrapa que nos permite melhorar cada vez mais a nossa produção sem aumentar a extensão de terra investimento em ciência e tecnologia é primordial para que a gente continue no topo e consiga atingir cada vez os melhores patamares mundiais e a outra os recursos humanos o nível de mestrado de doutorado de pós-doc que se fez na década de 80 e não está havendo um esforço então nós temos que repor esse grande acervo técnico que construímos ao longo de três décadas possamos arrumar uma maneira que ela tenha recursos sem depender do orçamento do tesouro todos os anos primeiro porque a pesquisa ela tem que ter continuidade ela não pode ter interrupção por falta de recursos por exemplo estamos tentando estudar um fundo imobiliário a Embrapa tem muitas terras tem muitos imóveis que não são usados de repente fazer um fundo para que esse fundo possa financiar essa pesquisa a Comissão de Meio Ambiente celebrou o Dia Mundial da Água na segunda-feira com um seminário por videochamada confira agora como foi o evento na coluna Momento Eco o Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993 desde então é celebrado sempre em 22 de março este ano por conta da pandemia de coronavírus que exige o distanciamento social a Comissão de Meio Ambiente realizou um seminário virtual por videochamada para discutir com especialistas do setor e lideranças da sociedade civil as estratégias adequadas para a gestão dos recursos hídricos no Brasil a situação hoje é uma situação de debate de cada vez mais de escassez de pouca água a ser gerenciada e isso impõe uma atenção e uma pactuação política muito consistente e sempre pautada por busca da legitimidade de quem está pactuando nós precisamos trabalhar a democratização do acesso a água garantindo quantidade suficiente para as necessidades básicas garantindo qualidade dessa água disponível e garantindo regularidade desse acesso o senador Jax Wagner presidente da comissão de meio ambiente destacou que um dos maiores desafios é garantir o acesso a água potável para todos os brasileiros segundo dados do sistema nacional de informações sobre abastecimento de água 30 milhões de brasileiros ainda não tem acesso a este bem tão precioso do total de água que nós temos da ordem de 65% é usado em irrigação e na verdade em consumo humano é um valor de 8,5% aproximadamente é possível produzir mais gastando menos água eu relatei na CCJ a PEC número 4 de 2018 que é uma PEC de autoria do senador Jorge Viana do senador Andorff Rodrigues que é uma PEC que coloca entre os direitos fundamentais da Constituição brasileira o acesso a água como direito fundamental nós tivemos eu não tive mas tive levamos ao Colégio de Líderes foi aceito eu creio que até em homenagem a esse Dia Mundial da Água nós podemos ter essa semana ou na semana que vem a votação dessa PEC que Brasil é esse que nós temos mais de 35 milhões de brasileiros e brasileiras que não tem acesso a água potável e isso vai impactar diretamente o sistema único de saúde porque ali nós temos quantas doenças derivadas do não acesso a água potável todos vocês sabem vocês são do ramo e são estudiosos sabem da importância do ritmo das chuvas da importância da agricultura da importância dos rios voadores a umidade que é transportada pela floresta pela sua evaporação que vai para o sudeste vai para o centro-oeste vai para o sul do Brasil isso é extremamente importante provoca os índices de chuva nessas regiões terminamos a coluna momento eco de hoje fazendo votos de que no ano que vem possamos celebrar o dia mundial da água em condições mais favoráveis tanto no sentido da preservação dos recursos hídricos brasileiros como também do acesso a água potável a toda a população e também em condições sanitárias que permitam a realização de um seminário como este de forma presencial com a chegada de vacinas para todos os brasileiros e o controle da pandemia de coronavírus tchau até a próxima nós ficamos por aqui você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra tv obrigada pela companhia e até a próxima tchau